Na região Nordeste Mineira, um homem foi preso por tráfico de drogas durante um patrulhamento em Telflotone. Outras duas pessoas envolvidas conseguiram fugir a pé. E o Fantône Peixe tem detalhes dessa ocorrência pra gente. Me conta aí, Fantône. Mecomédios, a Polícia Militar realizou a apreensão de drogas e também fez a prisão de uma pessoa. Os militares, o Sargento Micael com a equipe do JEPAR, faziam um patrulhamento na zona sul da cidade quando perceberam duas pessoas em comportamento duvidoso. Ao aproximar, um conseguiu fugir, mas o outro foi alcançado. E o detalhe é que com ele foi possível apreender 60 buchas de substâncias semelhantes à maconha, 30 pinos de substâncias semelhantes à cocaína, 30 pedras de substâncias semelhantes à crack e um autor maior foi preso. A Polícia Militar conseguiu identificar o outro suspeito. Ele poderá ser preso nas próximas horas, mas é mais uma ação de prevenção ao consumo de drogas e outros crimes na cidade de Teoflotone. Mecomédios. Obrigado, Fantône.